Bom, nessa live de 7 minutos eu vou te mostrar como é que o vinagre pode fazer mágica na sua vida. Tô com a faca aqui na mão, não é pra matar ninguém, é pra mostrar como é que a gente tira essas manchas de inox com vinagre, tá? Mas a primeira coisa que eu vou te falar, essas aí eu vou mostrar por último, você fica comigo até o final, são só 7 minutinhos, pouca coisa, rapidex. Primeira coisa que você tem que saber é como, qual é a solução que eu vou fazer pra a mágica acontecer. Então eu vou usar vinagre de álcool, tá? Pra quem tá no Brasil sabe que vinagre de álcool é o mais comum, ó, transparente, tá? Esse aqui é o 4%, vinagre de álcool, e eu vou fazer uma solução de partes iguais de água e vinagre. Então, vinagre de álcool, se eu colocar um copo de vinagre de álcool, eu coloco um copo de água, vou colocar aqui num frasco com borrifador. Esse meu frasco com borrifador, vocês sempre me perguntam, ele tem 500ml, quer dizer que eu vou colocar 250ml de vinagre, 250ml de água. O que que eu faço? Vou pegar aqui spray e vou borrifar num papel, sempre no papel, gente, nunca na superfície. Isso, eu já vi até um monte de gente famosa da limpeza aí fazendo e borrifando direto. A gente não borrifa direto em nenhuma superfície que a gente vai limpar, porque você não sabe onde vai parar, não sabe se vai escorrer, não sabe se vai danificar. Então presta atenção nisso, que é um detalhe muito simples que faz a diferença. Não sei se você tá conseguindo ver, mas ó, essa taça aqui de cristal, peguei esse exemplo primeiro, que tem muita gente que me pergunta, nossa, lavou, não ficou legal? Ou depois de um tempo, os meus vidros ficaram embaçados. Qual que é a solução? A solução é essa limpeza de água com vinagre. Você coloca num papel macio, eu peguei um guardanapinho de papel aqui, bem simples aqui em casa, até que venha um delivery, eu uso tudo que vem aqui. Você passa na sua taça com cuidado, certo? Ah, onde ficou manchado? Ficou manchado fora? Ficou manchado dentro? Tem que ver onde que tá a mancha e você limpa, tá? Preciso de um pouquinho mais, porque nos cristais, no vidro, essa solução de água e vinagre funciona muito bem, deixa tudo muito bacana. E é a mesma solução que a gente, quem me acompanha aqui já há um tempo e me diz se você me acompanha e já sabe, é a mesma solução que a gente usa no box do banheiro, gente. Quem é que tá acompanhando aqui comigo e usa essa solução no box pra espaçar, que é esperta na faxina? Quem é esperta na faxina e faz isso também? Me conta. Aqui que eu quero saber, ó. Lembra que tava bem fosco? Dá até pra me ver atrás da taça agora. Ó, simples. Coisa simples que a gente resolve a vida do mesmo jeito. Essa solução, vou tirar aqui a nossa taça, quase saiu. Essa solução, ela também funciona pra tirar manchas aqui do micro-ondas. Gosto de mostrar micro-ondas espelhado, porque todo mundo, ah, legal, bacana, também tá aí, né? Acho legal, comprei micro-ondas espelhado. E aí a gente vai ligar e ele fica todo manchado. Deixa eu mostrar aqui desse lado que vai ficar melhor pra você ver. E aí ele fica todo manchado, fica com mancha de dedo, né? De inox, bonita. Nossa, cozinha bacana. E aí fica com essas manchas nada a ver. Aí você descobre que a soluçãozinha de água e vinagre também tira essas manchas e você fala, nossa, vinagre milagroso. Milagroso mesmo. Tira até aqueles dedos mais engordurados que passam. Aí você vai falar, ai Flávia, ainda tá meio embaçado. Pera um tipo aí que vai secar enquanto a gente tá aqui no dedo de prosa nosso aqui. Você vai ver que vai sair tudo. Tudo. Não vou nem mais colocar a mão, tá? E eu já vou mostrando como é que a gente tira as manchas das facas. Deixa eu ver qual que tá mais manchada que eu separei com você. Dá pra ver aqui? Ó. Manchou. Aqui. Certo. Como é que a gente tira essa mancha? Ó. Lá, lá, lá. Mesma coisa. Ó. Água e vinagre. Ai, vou ter que fazer isso todas as vezes que eu for, que eu tirar. Os meus talheres da lava-louça. Não. Na hora que você estiver montando a mesa, você já faz agora bonita, ó. Já sai com a solução na tua mão. Tá? E enquanto você vai... Fácil. Vai com papelzinho. Vocês viram que eu usei tudo mesmo com papelzinho, né? Ó. Já vai. Enquanto você coloca o talher na mesa, você já dá uma passadinha e já fica maravilhoso. Pra quem perguntou ao micro-ondas aqui. Saíram todas as manchinhas do micro-ondas enquanto a gente tá aqui conversando. Então, eu mostrei pra você como limpar utensílios de inox. Isso vale também pra panela de inox. Tampo de fogão. Sempre... Quando for limpar tampo de fogão, tampo de fogão sempre espera esfriar, hein? Pelo amor de Deus. Ninguém vai me limpar com ele quente. Perigo de se queimar. Se você joga qualquer tipo de produto num tampo quente, você pode deformar, tá? Então, certo. Nada a ver. Corre esse risco. Eletrodomésticos espelhados, eletrodomésticos com acabamento em inox. E também vidros e cristais com a nossa solução de água e vinagre. Que também vai para o chuveiro. Boa tarde de Bruxelas. Boa tarde pra Portugal. Tô muito feliz. Obrigada por salvar a vida de vocês. Obrigada pela presença de todo mundo. O box do banheiro. Quem quer saber como é que funciona, eu vou falar aqui, tá? Só pra não deixar passar. Batida. Já que a gente tem esse espacinho ainda. É um frasco com borrifador como esse. Partes iguais de água e vinagre. Se o frasco tem 500ml, você vai colocar 250 de vinagre e 250 de água. Você vai deixar no box do teu banheiro. Terminou de tomar banho. Você borrifa em toda a superfície. Pode ser Alexa Party. Pode ser no vidro. Pode ser no azulejo. Deixa junto também um rodinho. Passa. E aí facilita muito a tua vida e a tua não faxina toda semana. Essa foi a nossa live de hoje. Um beijo enorme. Estou adorando ver de onde vocês todas são. Me coloquem aqui. Beijo grande. Vamos começar com tudo. Com animação. A nossa semana. A nossa vida. E agradecer mais um dia que a gente está vivo. E está com saúde. E se chamem mais amigas para me seguirem. Por favor, ajudem a dona Flávia aqui. Estou emotiva, viu? Estou bem emotiva. Eu acho que a gente está precisando de muitos abraços virtuais. Um beijo enorme para o meu amor Ricardo Maltes, que está me assistindo. Eu estou com saudade dele. É por isso, gente. Eu não vi que o Ricardo estava aqui. Ele está viajando e está me assistindo aqui no Insta. Estou até emocionada agora. A gente precisa de amor e delicadeza na nossa vida, viu? E não percam nunca a oportunidade de serem delicados. E de mandarem amor. Para quem está perto e quem está longe. Um beijo e até a próxima.